Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Barbudo. Galera, estamos voltando aqui com o Advanced Warfare. Esta partidinha aqui eu vou estar jogando de Sniper. Isso mesmo, galera. Eu não sou jogador de Sniper, mas eu vou estar tentando aqui jogar. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, a partida já está no meio. Ô, caralho! Obrigado, obrigado, senhor, por quem me ajudou. Bom, já estamos indo mais ou menos a partidinha da quase um terço de partida, né? 27, 26, ele está praticamente empatado a game. Opa, tem um cara aqui. Ah, viado. Beleza. Tira uma olhadinha ali que sempre desce gente ali, né? Opa! Os caras ali sem mim. Nossa senhora, coisa linda! Nossa senhora! Ih, mamãe! Começamos, começamos! Aí, caralho! Beleza! Aí você fala, ai, babudo, você está jogando com Sniper e Abau 27? Então, porque eu estou de classe de Overkill. Porque tem situações que... Quem é jogador de Sniper, quem joga bem, se vira bem. É numa gunfight de curta distância. Mas eu realmente não sou muito bom. Então, eu prefiro jogar com uma assault rifle de segunda arma aí, pra poder... Ai, caralho! Esse hack é uma bosta. É... Pra poder jogar uma gunfight... Tentar ganhar uma gunfight de curta distância, né? Vamos dar uma ruxadinha aqui. Normalmente, vem gente ali também. Eu sempre tenho mania de ficar observando o mapa ali em cima. Opa! Deixa eu ver. Fica preso no mapa, não! Ai, o cara fugiu. Ó, pela posição do mapa, também está todo mundo lá na frente. Mas eu imagino que os caras vão começar a nascer aqui, ó. Eita! Caraca, sanguinário. Cadê os caras? Cadê os caras? Opa, tem um cara ali embaixo. Cadê o cara? Ah, levaram. Tem um cara aqui embaixo, velho. Toma na cabeça, neném. Aqui é só no Head & Shoulders. Tem que ficar esperto aqui, tá vendo? Bota a cara aí, peão. Bota a cara aí, peão. Tô ligado que você tá aí. Vai, homem. É, vamos pra frente, vamos pra frente. Foda. Nossa, tem dois. Caraca, velho. Agora eu unei, hein. Nossa. Já estava quase conseguindo aquela medalhinha de 10. Ó. Nossa senhora. Que escope lindo, mamãe. Caraca. Rapaz, a gente tá matando, hein, de sniper, hein. Nossa senhora. Pegando o Vant toda hora. Opa, tem um cara aqui em cima, hein. Nossa senhora. Ué, tem outro? Eita, Hitmark. Ah, não. Acho que pegou, hein. Eu acho que pegou, hein. Vamos ver, eu mesmo, ó. Toma, coisa linda. Ó, ó, ó. Nossa, que coisa linda. Então é isso aí, galera. Obrigado, valeu. A gente se vê no próximo vídeo. 13 barra 1. Pode contar aí que foram 13. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.